Mais um quadro Identifico-me aqui na De Casa e hoje com a arquiteta Nathalia Mansur e com a designer Laila Miranda. E hoje a gente vai... Vocês conseguiram escolher uma peça? Porque nesse quadro é assim, elas escolhem uma peça, o profissional escolhe uma peça que eles se identificam e sempre a gente se identifica também com as peças deles, sempre assim, aqui na De Casa, não tem jeito, é difícil. Vocês conseguiram? A gente tá num ambiente que elas fizeram aqui na mostra, como eu falo pra vocês, toda semana é uma mostra de decoração permanente aqui na De Casa, são 28 ambientes, mais 70 profissionais, foram 28 homenageados e a gente tá no espaço que elas homenagearam, a De Casa homenageou o Joel J, Joel Moraes. E aí vocês criaram aqui um ambiente mais corporativo, mais masculino, né, mais pensativo também, de estudo, foi isso? É, foi bem pensando, né, no Joel, no estilo dele, que a gente tinha conversado com ele um pouquinho. Acho que a gente tentou deixar um ambiente um pouco mais masculino, assim, ao mesmo tempo moderno, né, e aconchegante. É, e as peças são fundamentais, né, algumas peças, num ambiente pequeno, vocês têm que investir em peças, né, design. E a gente optou por fazer tudo meio assimétrico, a gente usou a parte, a mesa redonda, a outra mesinha redonda, o sofá arredondado, o tapete a gente deixou num formato diferente pra dar uma movimentada no espaço, os pés do buffet diferenciados também. Agora, se você escolher uma peça? Acho que o buffet, o buffet. Acho que é o preferido das duas. É, tá bem na entrada, né, também dá pra colocar um quadro bem grande assim, né, em cima do buffet, bastante decoração na parte de cima, ele todo em madeira, tá bem clean também, com esses pés, né, metálicos, então a gente gostou bastante dele. É, ele tá, o buffet é uma peça que nos remete à casa de avó, assim, à nossa infância, né, a nossa não que é uma diferença, né, mas assim, da infância, mas aqui tá numa versão muito moderna, né, e essa mistura de materiais, a mateira com ferro, né, a dimensão dele também, né. É bacana que ele tem um espaço muito bom por dentro pra poder guardar, tá, só guardar o que precisar guardar. Que é fundamental quando você tem um espaço pequeno, que você consegue otimizar, deixando ele lindo, mas funcional, né. Exatamente, com certeza, a gente sempre tenta pensar, né, em tudo isso, né, a gente engloba muitos pensamentos, eu acho que o trabalho do arquiteto e do designer de interiores. A peça delas, o quadro, é pra profissional escolher a peça que identifica. Agora, eu tô nesse sofá aqui, desde o começo, antes da amostra, eu já namorava esse sofá, é de dois lugares, né, estamos nós três, mas é um sofá de dois lugares, de canto, que eu acho incrível também, então fica aqui a minha peça, que eu identifico no espaço, é o sofá. E eu convido vocês, novamente, venham, tá linda, a casa tá linda, a de casa tá maravilhosa com os espaços e vocês vão ver como a gente mostrou, semana passada, a gente mostrou um quarto com uma sala de jantar, hoje a gente mostrou uma sala, um escritório, uma sala de estudo, né, um cantinho mais masculino, é, aqui do lado tem o meu espaço, que é um lounge, e tem quartos, e tem cozinha, e tem escritórios, e tem homes, então venham, venham aqui a de casa, até vocês passarem uma tarde linda, a gente tem aqui o de casa, é, café, onde vocês podem se enlouquecer com as guloseimas e com as comidinhas, então vai ser um passeio bem gostoso. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto